Tá bonito? Não. Fala galera, beleza? Aqui é o Niero. Estamos aqui hoje, começamos bem o vídeo já, mas enfim. Eu tô aqui pra falar um pouco das novidades do canal pra 2017. É isso aí, vamos ter algumas mudanças, nada muito extraordinário, mas vai ter uns negócios legais. E, no final do vídeo, também vou falar um pouco sobre o sorteio, as novidades do sorteio do jogo que eu tô fazendo. Pra quem não sabe, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu tô fazendo também o sorteio de jogo, zerado a sua escolha, que já tá quase na hora de fazer o sorteio. Aqui no 1.200 inscritos eu tô fazendo o sorteio. E eu tô com 1.187, então faltam só 3 inscritos. Então, quem não tá participando, corre lá, que eu acho que não passa 10 semanas. Falei quantos? 3. 13, eu falei. Enfim, tá jogando aí. Então, corre lá quem não tá participando, que eu acho que essa semana vai encerrar. Então, aproveita aí. Então, acabando esse vídeo, já pega, já vai lá embaixo, olha o vídeo do sorteio e participa. Então galera, a primeira novidade de 2017 é que agora eu tenho isso aqui. Eu tô armado. É, pra quem não tá vendo, isso aqui é o controle do PS4, que com certeza todo mundo tá vendo, não sei se é cego, então não foi engraçado. Enfim, isso aqui é o controle do PS4 e agora eu tenho o PS4 também, é muito foda. Vai ter gameplay de PS4 esse ano, é isso aí, é isso aí. E vai ter gameplay de PS4 esse ano. Semana que vem, talvez até essa semana, já vai ter gameplay de PS4 na área. É isso aí, agora tem os dois. Além do PS4, tem também o Gamer News. É as notícias gamers que rolam no mundo, no nosso mundo, né. Todo mês, no começo do mês, eu vou estar trazendo um vídeo falando as principais notícias do mundo gamer. E também falando um pouco sobre os lançamentos do mês, o que que tá rolando de treta, qual videogame vai lançar, se fizer alguma coisa nova, se cancelar alguma coisa. Pra começar, por exemplo, agora, em mês de janeiro eu não fiz, né, mas semana que vem, já vou estar fazendo um, ou até talvez essa semana, o episódio piloto do Gamer News, que eu vou falar os lançamentos de janeiro. Na minha opinião, o top 10 jogos pra 2017 que você não pode ficar sem. E também, vou falar um pouco sobre o cancelamento do game Scalibond, né, que era o principal lançamento da Xbox, pro Xbox One, de 2017, que é um dos únicos exclusivos que eu achava, assim, que valia a pena comprar, que, pelo menos, era o top das galáxias, que valia a pena comprar pro Xbox One. Mas, infelizmente, cancelaram. Mas eu não vou estender muita assunto sobre isso, eu vou deixar pra falar no vídeo do Gamer News, que vai estar rolando aí, ou essa semana, ou semana que vem, mais ou menos. Mas vai ter, tá, o episódio piloto, aí pra vocês verem como é o Gamer News. Enfim, então, resumindo, é um jornal gamer pra trazer só as notícias e os lançamentos do mês em questão que eu vou fazer o vídeo. E agora, então, eu vou falar um pouco do sorteio, beleza? Assim, quando atingir 1.200 inscritos, naquele dia ainda vai estar valendo. Depois daquele dia não vai estar valendo mais, eu já vou encerrar o sorteio por aí. E como vai funcionar? Eu vou nos comentários do vídeo e na ordem que tiver no YouTube, eu vou dar um número pra cada pessoa que comentou. E depois, eu tenho um site que sorteia números automaticamente, que eu vou mostrar aí no dia do sorteio certinho como é que funciona. Enfim, então, fiquem ligados no vídeo do sorteio, que eu vou pegar e vou dar um número pra cada um, pela ordem que o YouTube colocou. E o site que vai sortear o número, o número que cair, parabéns, ganhou o jogo. Lembrando que tu pode ainda mudar o jogo, tá? Tipo, eu pedi pra te colocar nos comentários, mas claro que passou um tempo, então tu vai poder mudar o jogo. Tipo, ah, tu criou Watch Dogs 2, por exemplo. Ah, mas tu já não quer mais o Watch Dogs 2, tu quer um outro jogo, então fica ligado nos comentários, tá? Que eu vou sortear o número, o vencedor eu vou digitar ali nos comentários pra entrar em contato. Vou pedir teu e-mail, tudo certinho, o Facebook pra mim conferir que é tu, talvez até o WhatsApp. Então, eu vou perguntar depois pra ti qual jogo tu vai querer, se tu vai realmente querer o Watch Dogs 2 ou se tu vai querer um outro jogo. Se tu morar perto daqui, sei lá, aqui em cima, região, Santa Catarina, não sei, talvez, veremos. Eu levo a tua casa. Eu vou lá, entrego, bonitinho, filmo, tudo certo. Se tu morar meio longe, então eu vou pedir pra te fazer o quê? Eu vou mandar pelos correios, mas eu vou querer que tu grave um vídeo recebendo o jogo e agradecendo como se eu estivesse aí na tua frente. Beleza? Então era isso, as novidades do canal pra 2017. Vai ter o Gamer News, notícias do mundo gamer, todo mês. E claro que ainda pode ter alguma... algum Gamer News, algum plantão Gamer News eu posso fazer. Caso tenha alguma notícia muito fodástica que tenha saído aí no meio do mês, ou no final do mês, então eu posso fazer um Gamer News especial. Agora tem um PS4 também, vai ter que ampliar o PS4, nem estreiei ele ainda, tá? Eu vou estrear ele hoje e o pau pega, vamos ver como é que é. Vou começar, o primeiro gameplay vai ser com o Broodborne, que dizem que é um dos jogos mais fodas lançados recentemente, nos últimos anos, pelo menos. Mas enfim, então, é isso aí, segunda novidade, Gamer News, como eu expliquei pra vocês. Então pra finalizar o vídeo, eu só queria mandar um salve aí, um abraço pra galera do grupo aí do ATSA, o PS4, CRI, região e opiniões. Isso aí é grupo de zoeira nosso aí do PS4, em especial pra o cara que pediu um abraço. É... então tá? Lá vai. Vou mandar um abraço aí pro Bruno da Luz Lindo, tá? Ele que pediu, tá? Não é a minha opinião, nem sei quem é o legal cara, nunca vi ele na minha vida. Enfim, é o Bruno da Luz Lindo, beleza? Um abração aí pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso, galera. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tem novidades aí no canal do Niro Gamer, sempre vai ter. E pra quem tá participando da promoção do jogo aí, do sorteio, vai lá, fica de olho que daqui a pouco já vai rolar. E quem não tá participando, corre, que ainda dá tempo, beleza? Aquele abraço, não deixe de acompanhar aí o canal e... fui! Falei bom! Já vai tá mentindo. Agora tô rindo. Calma! Então, guys, já olha esse vídeo, finalizou, já vai embaixo ali, já olha o vídeo do sorteio. Ai, agora eu vou falar que não é o vídeo do sorteio. Aí, peraí, não. Então, chegando só no vídeo. Ah, não. Tá acabando a bateria, caralho. Não tem noção. Ah, deve acabar a bateria. Deve acabar a melhor hora aqui. Agora não consigo mais. E esse que eu sou do... Ah, deve acabar a bateria. Qua, 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 qua.